E essa equipe de vendas da Cellcom Informática, e cresce a cada dia, por quê? Porque vende muito, agora vende muito por quê? Porque tem entrega técnica, tem suporte, tem garantia, tem atendimento e tem preço bom, é isso, Luciano? Preços especiais essa semana pra você, cliente Shop Tour, que quer comprar equipamento. Mas atenção, a gente não vende só preço, nem um produto em si. Vende o pós-venda, entrega... A gente vende o pós-venda, qualidade, pra você cliente Shop Tour, tem muita opção pra você que quer comprar um bom equipamento e muito serviço, como entrega técnica. Como é que é entrega técnica? Explica pro pessoal. O cliente tá comprando o primeiro equipamento, tem dúvida? Acompanha um técnico junto com o equipamento, tira todas as suas dúvidas, deixa a máquina funcionando, instala a internet, configura a dúvida que você tiver, ele vai te explicar e vai deixar você sabendo e conhecendo tudo sobre o seu equipamento. Porque às vezes a pessoa quer comprar o micro, sabe de algumas coisas, mas tem dúvidas na hora de instalar alguma coisa. Então esse técnico pode estar te orientando, porque às vezes a pessoa com essa dúvida vai mexer e acaba mexendo num botão errado, fazendo alguma coisa errada. Por isso é legal ter um técnico aí pra instalar pra você. Agora eu quero saber preço, Luciano. Vamos lá, AMD500, a máquina que eu mais vendo, com 32 de memória, monitor de 14, kit multimídia e fax molde. Essa máquina prontinha pra internet, tá saindo R$ 1.229. Agora a novidade, vou financiar a primeira parcela pra 60 dias e 24 vezes de R$ 81,69. Você gostou. Agora tem outra configuração aí que também tá com preço bom. Pente um 3700, com 32, monitor de 14, HD de 10, kit multimídia e fax molde também. Preço à vista dessa máquina, R$ 1.629. Agora, a primeira pra 60 dias e 24 parcelas de R$ 108,06. Não tem desculpa não, é ligar, é correr, é vir pra cá e ser muito bem atendido. Fala o horário e o endereço de vocês. É de segunda a sexta, das 9h às 20h. Vem pra céu. Vem pra cá.